É galera, chegamos, hein? Partiu. Vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. Aqui a sessão 20%, mas aqui é de criança, certo? A Nike toda tá em promoção aqui, toda. Aqui tem 20% off ainda, aqui já começam os tamanhos. Porra, muito tênis, velho. Vai ser a Air Max. Está lindo demais, velho. Caraca. Muito tênis bonito, velho. Esse tá louco também, esse com o Air Max. Não sei se é só a Nike Air. É... 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 não sei lá como é. Sinistro, velho. E os preços, velho. Alguns estão sem preço. Esse que eu mostrei tá de 79, menos 20%, né? 89, o Air Max. É... um Kyrie. Esse é o Kyrie 7, é o mais novo. É o Infinity, só que é o 7 Infinity, né? Que é estilo modelo. 130, menos 20, né? Ele é coleção nova, né? Então, já são tênis mais caros. Um Jordan Low, não tem preço. O preço tá rasgado. Lindo, velho. Kyrie, Flytap. Eu gosto, mas... não acho tão... acho um tênis muito duro, sei lá. Não acho tão bom. Aqui é a seção Kyrie, é todas, velho. Mas são todos Flytaps, aqueles que eu falei. Tem alguns modelos mais bonitos. Mas aqui não tem promoção nenhuma. Já é esse preço mesmo. 79, tem em todas as cores. Aqui já começa. Sandálias. Sandálias não sei se estão na promoção, mas tem muita coisa na promoção, velho. Muita. E agora, vamos pra o que interessa, né? Vamos pros Jordan. Aqui são os preços da coleção mesmo, certo? Não tem preço de promoção, de varejo. Jordanzão, 94. Olha ele, olha. Olha ele. Jordan Delta. Esse é o tênis aí. Eu tô muito afim de um tênis desse, só que de outra cor. Eu tenho conseguido uma promoção, mas acabei, quando eu fui comprar, infelizmente, tinha acabado pelo site e eu fiquei na mão. Meu sonho era achar um desse aqui em uma promoção ainda por cima. Mais paciência. Desse aqui a gente não acha, velho. Na promoção, assim, muito difícil. Só pelo site mesmo, eu acho. Aqui é carry também. Caramba, tem muito carry. Muito, muito. Esse não é não. E aqui, 20% off, porque já são os tamanhos maiores, né? Sem acreditar, velho. Caraca, muito barato, velho. Muito, muito, muito mesmo. Eu não tô pegando os tênis mais, porque é tudo os mesmos modelos, assim. Tá vendo? Isso é o Zulfreik 3. Isso é lindo, velho. Caraca. Tem vários. Pegasus. Pô, e assim vai. Tem muito tênis aí. Muito, muito tênis mesmo. Mano, aqui a parte dos moletons, aqui tudo Jordan. Olha o preço. Lindo, né, velho. Aqui o cara tem que esperar a hora da promoção também. Olha esse aí. Mas aqui é já uma camisa longa. Calça. Short. Esse casaco tá punk, velho. Olha. 90 doleta. É, coisa brava. Tudo esse preço, mais ou menos. Essa camisa já é 19, velho. A minha estileira, a estileira que eu vim hoje. Trabalhando. Chama. É que são... Acho que roupas de baixo, né? Na verdade eu usava isso pra treinar. Pra... É como se fosse um short térmico, né? 25 doleta. Pra você comprar no Brasil, 25 reais, você compra o quê? Meu Deus do céu. Loucura demais. 29 dólares, velho. Muito louco, velho. Foda. Foda, foda, foda. É... Olha isso. 24 dólares. Top demais, velho. Esse aqui ainda tem 30% de desconto. Olha ele, o Jolada. S&R. 24 doleta. Eita, essa eu vou ter que levar. Essa tá foda, velho. Só tá lá. Dos shorts. De 45 por 39. Tudo Jordan, galera, aqui. Na verdade, esses são nikes mesmo, normal. Cigarada Jordan, tava na sessão. Aqui, acaba misturando também a SB e a Nike normal. Olha aí, é o Kari. Short também, 30%. Pena que só tem XL, velho. Mas, porra, tão linda, velho. Bem simples mesmo. Material da pula. Essa camisa tá irada demais, velho. 24 doleta. 24. Não sei se verde tem. É, verde também só tem só XL. Essa calça tá funk, velho. Caralho. 39,90. 40 dólares. Nas mochilas, 129 por 69. Spedzinha. Irada, velho. Pô, necessairezinho. Irado demais, velho. Ai, que louco. Pô, esse horto tá metendo essa cor, velho. Tá lindo, velho. Pô, agora só tem só XL, velho. Todos eles. Portaventuzinho. Agora tudo esse preço, velho. 34. Esse tá mais barato ainda. 35 dólares. Rapaz, hoje eu devia ter filmado o coroa que eu tava trabalhando, né? O coroa tava com um desse, dentro da lama. Olha. É, hein? Será que ele tava pudendo? Agora é hora de experimentar umas pecinhas. Peguei uma calça. Pô, esqueci o nome desse material. Sei lá. Um short e uma camisa. Vamos pra cima, velho. Caralho, essa camisa tá punk, velho. Tá caraca. Mano, tô sem acreditar, velho. Ela tava de... Tava de 30 por 19 e agora por 9 por 97. Então eu vou botar um cupom por cima. Que eu sou desse. Pô, essa é a calça, velho. Caraca. Punk, hein, velho. Combinaria melhor com o Jordan, né? Tênis novinho. O bichinho tá todo melado, né? O gosto do trabalho. É em combina. Caraca, mas eu vou levar esses dois pelo menos. Esse é o short. É um short e-run, né? De corrida. Mas eu gosto de um short menorzinho. Gostei também. Pelo preço. Dá pro cara levar também. E aqui... Esse é meu azar. De volta pra realidade. Mas... Vou levar. Não sei se eu vou levar o short. Mas a camisa e a calça, velho. É um rapaz. Só pra terminar ficava... Combinar o louco. Tem que ser um Jordanzinho. Então é um Hermex pack. Ele tá aí atrás ali pra ver. Eu procurei, mas não tinha... Também não olhei direito em algumas prateleiras. Vou dar uma olhada pra ver se eu acho alguma coisa. Se eu achar... Ficar feliz. Mas é isso. Eu tô feliz com essas duas peças aqui. Uma blusa de 9. Essa é a calça de 30. E ainda vou colocar... Como a primeira compra, 20%. E ainda tem mais 20% off. Então... Essa aí quase de graça. Velho. Vocês lembram que eu mostrei no primeiro? Velho. Essa aqui eu tenho uma surpresa muito grande, velho. Mas acho que eu vou deixar pra mostrar... Quando eu chegar em casa, velho. Caraca. Eu tô sem acreditar, velho. Sem... Sem acreditar mesmo. Sem acreditar mesmo. Mesmo, 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 mesmo. A verdade não é esse não. Esse aqui é o Assar. É o Onze. Tô sem acreditar. Sem acreditar. Parece que foi feito pra mim mesmo. Depois eu explico o porquê. Aí eu tô fazendo... Sair falando... E esquecer de levar o tênis. Desaruela. Eu tô sem acreditar, velho. Vocês não tem noção do preço que eu peguei o Jordan, velho. Quando eu chegar em casa, eu vou mostrar certinho ele. Eu vou contar direitinho a porcentagem porque eu peguei esse preço. Peguei também uma meia da TuneSquade. Que é da... Do filme, né? Space Jam. Essa tá por... 15 dólares. Mas ainda tem... Desconto também. E foi o dia de compras. Caraca, velho. Esse também tá punk, velho. Uma pequenininha estileira da parte de cima não tá adiantando muito. Mas esse é o Max, velho. Esse tá lindo demais. Esse é R$ 79,90. Mais 20%. Sem nicho, velho. Esse eu acho que... Puxa pra outro dia. R$ 49. Vai cair, vai cair. Vai cair mais, vai cair mais. Vai cair na hora? Como é que é? Eita. 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 Obrigado, obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Receba. Pai merece. Pai merece. E aí eu vou mostrar aqui direito. Quanto. Foi o que eu comprei. Quanto eu paguei. Quanto eu tava atrás desse tênis. E... Irmão, tô sem acreditar ainda, velho. Velho, sinceramente, tô sem acreditar ainda, velho. Sem acreditar mesmo, velho. Ai... Eu tava atrás desse tênis. Certo. Desde o dia que eu cheguei. Na verdade era esse modelo de tênis. É um Delta. Um Jordan Delta. SE. Aí eu tava atrás dele. Ele é 130. Aí eu tenho conseguido por 90. Desvi de eu comprar. Aí eu esperei mais um pouco e consegui um cupom. De 69. É óbvio. Fiquei doido, né? Não. Pegar uma grana eu compro. Aí passou um tempo. Fui pegar ontem. Já tinha dado o produto como esgotado. Aí... Ah, meu Deus. Não acredito. Aí... Aí acabou que eu fui fazer o trabalho aqui. E a gente decidiu passar na Nike agora. Que é um mall bem distante de onde eu moro. Nem sei onde é a cidade que a gente tá. É. Quando eu cheguei o tênis. Um estilo sem pretensão. Nenhuma. Eu vim e fui olhando. Aí eu gostei de um Air Max. Aí desse Air Max. Fui passando. Fui passando aqui. Só tem já os números maiores. Doze e tal. Eu passo até onze. Dez e meio. Onze. Aí... Quando eu vejo esse Jordan Delta. Certo? É... Eita, qualidade da porra. O Jordan Delta, velho. Esse mesmo tênis. Tava por... De 120 por 49. Já mesmo. Não é possível, velho. E o meu tamanho. Eu disse, caralho. Não é possível. Já acatei logo. E tinha uma galera, né? Querendo pegar, né? A gente tira assim. Pra ver. Já acatei. Ainda conseguia colocar algumas porcentagens em cima. Aí o Jordan saiu por 33%, velho. Pô. Saiu por 33 dólares. Ainda consegui 20%, depois mais 15%. É. Sem acreditar, velho. Chegamos. Chegamos em casa, velho. Chegamos. 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 E aí, galera. Aqui foi... O que eu acabei comprando na Nike, né? Essa calça Tectel. Essa caminha. Essa calça saiu por 39. Pensei que ia ter 20%, mas acabou não entrando. Mas, pô. Já tinha conseguido em todas as peças. Aí eu... Essa aqui tava por 30. Foi 9,99. Pô. Bem louco essa camisa. Aqui eu comprei por 15. Esses três pares. É de uma coleção especial da... Da Space Jam. E aqui ele, né, velho. Esse... É o meu xodó. A partir de agora, né? O... Jordan. Pô. Tava muito doido. Muito louco, velho. Por esse tema, sério. Jordan Delta. E esse foi o preço, velho. Ó. Certo? 130. Saiu por... 49,99. Eu acrescentei o cupom de 20% OFF que tava lá. E dos 20%, eu ainda consegui 15% a mais. 15%, eu acho algo assim. Pra sair por... 33. Esse foi o preço final. Aqui, ó. Preço final. 33,97. Ele já tava por 49, né? Que foi a promoção. E acabou botando uma porcentagem. Não sei muito bem quanto é que foi. Mas eu sei que no final saia por 33,97. Sem acreditar. Sem acreditar mesmo, velho. Então, velho. A parada foi muito louca porque eu queria demais esse tênis, né? Demais. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, na primeira semana eu procurei e não achei. Pô, na verdade eu tinha achado, só que eu tava sem grana assim, né? Queria primeiro começar a trabalhar pra poder gastar em dólar, na verdade, né? Tudo que eu gastasse no começo era mais ou menos que eu estivesse gastando em real. E doia no bolso isso, né? Então, se fosse 20 dólares, a minha conta ainda era transformando, tá? Aí quando eu comecei a ganhar meu dinheiro aqui, foi que a hora que eu fiquei mais tranquilo, né? Pra poder comprar as coisas que eu queria. Aí acabou que ele tava de 90, eu consegui um cupom. Aí fui pra 70, ou 90 na verdade, aí eu não consegui comprar, que o modelo tinha sido esgotado. Aí depois fui pra 70, abri os novos modelos e eu consegui comprar 70, 69, 90. Quando eu fui comprar ontem, antes de ontem, mais ou menos, não consegui ter esgotado. Aí eu meio que só fui na Nike mesmo por olhar e tal, saber que ia ser, ia estar o preço cheio, que não ia estar bom pra comprar. Aí... Não sei, só tinha um desse me esperando mesmo. E acabei comprando e, porra, fiquei até... No momento fiquei um pouco extasiado, que eu... Velho, não é possível. Eu tava esperando o Paulo Costa chegar. E, porra, amarradão, porque era um aparato que eu sempre quis ter. É uma besteira e tal, um tênis, né? Mas aí no Brasil a gente sabe como as coisas são difíceis, ainda mais... Falando de um tênis como o Jordan, o Air Jordan. E outros, né? E outros materiais, não tem pra onde correr. Tudo é um pouco mais complicado. Preço dele, um preço cheio de 130 dólares. É... Se eu trabalhar o meu dia de Uber, eu consigo isso em poucas horas. E aí no Brasil não dá. Aí no Brasil você trabalha o mês todo e você vai gastar o seu salário, às vezes, num tênis desse. Esse tênis tá custando, em média, 850, 900 reais. E, porra, não tem nem... Consigo nem descrever, tá vendo? A... O cara fica satisfeito em poder comprar as coisas que ele quer, né? É satisfatório isso. Você poder trabalhar, conquistar com o seu trampo, com o seu suor, independente do que quer que seja. E você chegar lá e poder comprar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sempre quis. Então essa é a melhor parte, assim, dos Estados Unidos, esse poder de compra que tem. Não tem segredo, não tem máscara. Você trabalhou, você ganha sua grana e você compra o que você quer, sabe? Comprei a calça, comprei a camisa, as meias e a amarradão. Essa foi a minha primeira compra mesmo assim. Eu tenho comprado, acho que uma camisa só, uma camisa da Adidas. É, acho que só. Não tinha comprado mais nada. E é isso. Amarradão. Valeu mesmo por acompanhar esse vídeo. Fiz o vídeo, na verdade, sem esperar muito. Não ia fazer. E acabei fazendo lá na hora que eu pirei. Mas é isso. Viu? Obrigado pela galera. Estou aqui no meu escritório, no meu quarto. No momento que eu tenho um pouquinho de silêncio. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Vou despedir da galera. Até o próximo vídeo aí. Se inscreva no canal. Nunca falei isso aqui, mas se inscreva no canal. Compartilhe, curta. Fala aí nos comentários uma dúvida que você tem de vir pra cá. Sei lá, de alguma opção de vídeo. E que aos poucos eu vou tendo um pouco de tempo. E vou tentando trazer um pouco desse tipo de conteúdo. De outros temas também. E vou ficando mais confortável pra fazer. Tamo junto, galera. Pra cima.